Música Uma atmosfera de adoração invadiu o último dia do 19º Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil. A igreja engrandeceu ao Senhor juntamente com os cantores da Central Gospel Music, declarando que Santo é o Senhor. Música O pastor Jackson Antônio ministrou a primeira mensagem do dia. Com toda a sua alegria, o preletor trouxe uma palavra de ânimo e esperança baseada no texto de Lucas 5. Música O pastor Samuel Chand fechou o ciclo de ministrações do fogo para o Brasil, falando sobre alguns pontos que podem nos desviar dos propósitos de Deus, baseado no texto de Jeremias 29. Música Ele elogiou a organização do Congresso. Essa conferência tem sido a melhor, tem uma eletricidade incrível, tem uma eletricidade impressionante. As pessoas estão cheias de antecipações, muito bem organizadas. Eu gostaria de convidar todo mundo, nunca perca uma dessas conferências. Você sempre será abençoada. O pastor Simon Toaraújo participa há alguns anos do fogo para o Brasil. Ele falou sobre a importância do Congresso e do trabalho do pastor Silas Malafaia à frente desta obra. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Silas e uma admiração por toda essa ousadia dele, por toda essa disposição dele de abençoar os outros. E é assim que eu vejo o fogo para o Brasil. É mais uma oportunidade de tanto serem edificados, de serem abençoados através do ministério dele. Os cantores Cassiane e Jairinho também destacaram a importância do Congresso para os líderes de igrejas e também para a renovação espiritual do país. Hoje vindo para cá eu pude observar o crescimento, o esmero, a dedicação e a forma como o pastor Silas faz, a equipe que está tão envolvida nesse projeto. Aqui a gente sai cheio da palavra de Deus, cheio da unção de Deus. Eu já sou uma participante do fogo para o Brasil de longa data. Esses dias eu estava vendo uma foto que eu tenho bem no meu escritório do nono fogo para o Brasil. Eu e meus filhos pequenininhos estão assim. Uma benção muito grande para mim. O pastor Silas está de parabéns mais uma vez. Este ano, o fogo para o Brasil foi transmitido ao vivo pela internet no portal Verdade Gospel. O serviço foi gratuito. A iniciativa partiu do pastor Silas Malafaia na intenção de dar continuidade à missão da VEC e alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Isso é para poder outros que não têm a chance de estar aqui pela distância, porque o Brasil é um país continental, para poder abençoar outras pessoas e creio que estamos abençoando milhares de pessoas. Glória a Deus por isso. Todos os vídeos do 19º Fogo para o Brasil estão disponíveis no YouTube no canal oficial do pastor Silas Malafaia.